Música Bom pessoal, a gente saiu do templo, caminhou até essa parte mais alta, que é uma delícia, é uma tarde linda. A gente ficou conversando, eu com o professor, eu estou tendo uma aula particular desse professor, é um privilégio todo meu aqui, que eu estou tentando dividir com você. Tinha até uma coruja nos assistindo, mas agora a gente vai falar um pouquinho do budismo, né professor? Porque tudo isso foi construído, na verdade, esse lugar foi idealizado para difundir essa filosofia budista. Como o senhor define o budismo? É uma filosofia? Uma religião? Você que escolhe. Pode ser, o budismo pode ser tomado como uma religião, como uma filosofia, como uma psicologia que é muito profunda, e até como método científico, se você quiser também. Porque aplicando o método científico do budismo, você chega a um resultado X, é isso? É, porque ele se enquadra na definição de método científico. Ou seja, não importa quem é que vai aplicar a instrução, pode ser homem ou mulher, oriental ou ocidental, idoso ou criança, vai sempre chegar o mesmo resultado. Por isso que é o método científico. Que bacana isso. E mesmo, nem é necessário que a pessoa seja um religioso ou não, ela pode ser um, não ser religioso, um ateu, se ela aplicar o método, funciona. Funciona. E o que é que funciona no budismo? Na sua opinião pessoal? Por que que funciona? Da sua vida, não. O que é que se alcança de melhor com o budismo? Qual é o resultado lá na frente do budismo? Tudo que Buda ensinou, e Buda deu muitas instruções, o budismo é muito rico em instruções, em mantras, preces, imagens. É riquíssimo em tudo isso. E tudo isso existe não é porque alguém é megalomaníaco, é porque existe uma diversidade de aptidões, de interesses muito grande. E todas essas coisas existem por um único fim. Embora sejam diversas, o fim é o mesmo. Nos permitir ser mais felizes e sofrer menos. Bom. Professor, mas quando é que o ser humano sofre mais? Olha, a causa principal e única do sofrimento é a ignorância. Então, quanto mais ignorância a pessoa tem, mais ela sofre. Ou seja, essa é a função do budismo. Tudo que existe no budismo é para você desenvolver a sua sabedoria. Porque daí a sua ignorância reduz e você tem menos sofrimento. Bem, para entender isso, a partir da sua própria experiência, imagine quando você tinha, digamos, menos cinco anos. Cinco anos no passado. Não importa a idade que você tenha. Certamente, naquela época, você tinha menos sabedoria que você tem hoje. Ou digamos maturidade. Então, hoje você tem mais maturidade do que naquela época. Que não é conhecimento. Conhecimento é completamente diferente. A inteligência é diferente. Certo. Sabedoria é outra coisa. Então, quando você hoje não faz algumas coisas que você fazia antes, por quê? Porque hoje você tem mais sabedoria. Você sabe que não vale a pena. Então, você não faz. Você não precisa fazer para saber do resultado. Então, você não faz. Então, a sabedoria é fundamental. Isso que a idade nos traz de bom, então? Essa experiência. A experiência pode gerar sabedoria. Pode trazer. Não necessariamente. Porque tem muitas pessoas que, cronologicamente, são muito idosas e têm pouquíssima sabedoria. Entendi. Entendi. Tem pessoas que têm pouquíssima idade e muita sabedoria, então. Mas, definitivamente, sabedoria é o que você precisa. É o antídoto. Antes da gente terminar, eu só queria saber um pouquinho da sua vida rapidamente. Porque, assim, às vezes as pessoas veem o monge na minha frente e pensam que esse monge chegou de nave espacial, desceu aqui, que é uma pessoa fora do mundo, da realidade, e ele se transformou em monge, ou já desceu da nave de monge, vestido de monge. Como era a sua vida, assim? Só para a gente entender, era uma vida comum? O senhor tinha família antes de estar totalmente voltado ao budismo hoje? Sim. Acho que a gente poderia começar dizendo o seguinte, que no ocidente, quase todo mundo nasce numa família cristã. E eu não sou diferente. Então, a minha mãe era muito católica, a ponto do meu pai chamá-la de Madre Superiora. Ela era muito católica. Então, eu vivi sob essa influência até uns 20 anos de idade, mais ou menos. E eu era adepto dessa linha espiritual. Depois, eu me afastei, por razões pessoais, e fiquei 20 anos afastado. Era um católico praticante? Não, não era mais nada. Não tinha mais nenhuma... Eu fui católico praticante. Foi católico. Depois se afastou. Me afastei. Ele ficou num estado de latência por uns anos aí. É, eu fiquei à toa, como se dizia meu pai. À toa. Mas aí eu fui casado, tive um casamento por 7 anos, de 73 a 80. Tive dois filhos. Eu, por formação, fiz engenharia civil. Tinha uma pequena construtora, vivi disso 25 anos. E aí, depois desses 20 anos que eu fiquei afastado, eu comecei a sentir falta de alguma coisa. Porque eu tinha tudo o que as pessoas dizem que alguém deve ter para ser feliz e eu não me sentia feliz. E aí eu falei, bom, então alguma coisa está faltando, né? E aí eu descobri que o que faltava era justamente a paz interior. Não adianta você ter um monte de coisa. Se você não tem paz, você não desfruta. E aí eu comecei a buscar, então, eu capitulei, né? Comecei a voltar à espiritualidade, buscar alguma coisa. Encontrei coisas boas em várias linhas. Mas a linha que mais me preencheu e que realmente me deu todas as respostas foi o budismo Kadampa. Que é onde eu estou até hoje. São 22 anos que eu estou. 22 anos. Desde os 44 eu já tenho 66. Quer dizer, os nossos monges atuais são pessoas comuns que acharam seu caminho e chegaram até esse momento. É isso. Olha, eu vou dizer um pouquinho mais para você. Todos os budas, em algum momento do passado, foram seres comuns como nós. A iluminação está ao alcance de todos, professor? Ao alcance de todos. Basta você ter uma mente. E isso não é mentira. Quem tem mente, se desenvolver a sua própria sabedoria, vai se tornar um budo. E todo mundo já está fazendo isso, né? Porque você conhece alguém que não tenha, por exemplo, superado alguma falha ou desenvolvido alguma potencialidade? Todo mundo já está fazendo isso. Quando você terminar essa tarefa, ou seja, você desenvolver todas as potencialidades, superar todas as falhas, o que sobra? Uma mente iluminada. Um Buda. Vamos só dar a dica para o pessoal que quer visitar o templo? Dias da semana e horários que eles podem vir? Todo feriado, sábado e domingo, a gente está aberto à visitação pública. À tarde. Nos feriados e sábados, é da 1 às 4. Aos domingos, da 1 às 5. E tem atividades gratuitas. Tem visita guiada que explica todas as características arquitetônicas e espirituais do espaço. Às 3 horas, isso às 2 no domingo. Às 3 no domingo tem uma prece pela paz, que tem explicação, meditação. É muito prático. Está aí também na nossa telinha todo o serviço para você. Venha conhecer, está do ladinho de Jundiaí. Professor, muito obrigado. Muito agradecido, viu? Do jeito ocidental. Que delícia. Muito obrigado. Ocidental, oriental, não interessa. O interesse é a gente estar agradecido. E você fica aí, porque por falar em vida espiritual, a gente vem já já com o Índia, o Nepal. Eu já não sei mais onde é que eu estou, mas a gente está viajando. A gente continua. Até já. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto